Bom, gente, a Assembleia Legislativa hoje, ela aprovou, há poucos instantes atrás, o aumento do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. E a alíquota passou de 17,5 para 19,5, quase que foi para 21, mas houve uma grita geral e a Assembleia, recebendo uma nova menção, moção, mensagem do governo do Estado, agora aprovou 19,5%. O repórter André Oliveira está nesse momento lá na Assembleia e traz mais informações. É com você, André. Oi, Everton, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a partir de agora. Nós estamos ao vivo aqui na Assembleia Legislativa em Porto Velho, como você já adiantou para a gente, foi aprovada. Então, no início da noite desta terça-feira, o ICMS com alíquota para 19,5%. Nós vamos falar um pouquinho como foi essa votação hoje à tarde aqui na Assembleia com o deputado Laerte Gomes, que eu já agradeço gentilmente a participação ao vivo aqui com a gente. Boa noite, deputado. É uma votação bastante movimentada, mas que ficou então 19,5%, é isso? Boa noite, boa noite a você, boa noite, Everton. Uma alegria poder estar falando aqui na Rede Record. Eu acho que hoje foi uma sessão muito longa, de muitos debates, foi transformada em comissão geral. As entidades comerciais tiveram oportunidade de falar, os órgãos de segurança pública, sindicatos tiveram oportunidade de falar. Nós tínhamos um ICMS aprovado de 21%. Foi trabalhado com o governo para encaminhar um outro projeto para diminuir, que era uma alíquota grande. Logicamente que a gente queria, nesse primeiro momento, diminuir mais, mas o governo fez os seus estudos e entendeu que, nesse momento, ele só conseguiria chegar a 19,5%, que foi a alíquota aprovada, mas também com isenções em outras áreas, cesta básica 12%, combustível não afetado. Também as motos até 170 cilindradas, são mais de 250 mil veículos, vão ser isentos de IPVA, para a gente poder proporcionar aos trabalhadores uma economia maior, o não pagamento de IPVA de motos até 170 cilindradas. Os equipamentos rodoviários, que você quer ligar ao agronegócio, baixou a alíquota para 8,5%. O agronegócio é zero, não está taxado, não vai ser taxado. Nenhum tipo de produção, soja, algodão, pecuária, milho, café, zero. Então, hoje foi uma sessão longa, essa alíquota, que era 21, baixou para 19,5%, e também o compromisso de não taxar o agronegócio, que é muito importante para a Rondônia. Deputado, como ficou essa votação de hoje? A votação foi uma votação aqui na casa, foram 23 votos favoráveis, um voto contrário, nesse projeto, que esse recurso vai ser encaminhado para o aumento da segurança pública, as forças de segurança, que estiveram aqui hoje, a Polícia Militar, Polícia Penal, Bombeiro e Polícia Penal, fazendo o relato, hoje nós temos o 25º pior salário de forças policiais do Brasil aqui em Rondônia, então também os policiais hoje estão desmotivados, a gente vê aí a violência em muitos lugares aumentando, as invasões de propriedade aumentando, precisa da polícia para atirar, os presídios, os policiais penais com salários baixos, e a gente vê eles executando esse trabalho dele. Então, essa diferença de alíquota que subiu, esse recurso vai para o aumento das forças de segurança, Polícia Penal, Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil. Para quem está acompanhando agora ao vivo, qual é o próximo passo? Agora, a gente tem o princípio da anualidade, tem a noventena, é só daqui a 90 dias agora que essa alíquota, tanto essa que baixou de 21 para 19, que era 17,5 e foi para 19,5, como as outras que diminuíram, como IPVA de motos até 170 cilindradas, como outras alíquotas aí, como equipamentos rodoviários, que baixou para 8,5, atacadistas, os atacadistas que vendem para a CNPJ vão ter 75% de crédito tributário, que são os que foram instalados em Guajarabirim, então todo esse pacote tributário de Rondônia, ele vai ser em vigor, vai entrar em vigor a partir do ano que vem. Deputado, agradeço a sua participação, uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu espero que a gente ainda tenha tempo, que a gente possa, a economia mudar, as coisas acontecerem e a gente também trabalhar ao longo do tempo para frente também para poder diminuir mais, já diminuímos de 21 para 19,5. E o trabalho nosso é também poder diminuir essa líquida maior. E também manter o agronegócio sem taxação nenhuma, porque é o agronegócio que impulsiona a economia de Rondônia. Agradeço a sua participação, boa noite. Hérvito, então, estamos ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, acompanhando, então, o aumento do ICMS, que passou de 17,5, então, para 19,5%. Baixou de 21 para 19,5%, então, vamos continuar acompanhando e outras informações, claro, a gente traz na programação da CIC TV. Uma excelente noite. Ok, André, muito obrigado, abraço aí, muito obrigado também pela disposição e a disponibilidade do deputado Laerte Gomes, ele que é hoje o líder do governo na Assembleia Legislativa. Enquanto isso, o secretário de Finanças do Estado também comenta essa votação. Após 15 dias de discussões, trocas de informações do governo do Estado com o setor produtivo, o governo do Estado encaminhou hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, um novo projeto de lei à Assembleia Legislativa, estabelecendo uma nova alíquota modal do ICMS, reduzindo de 21% para 19,5% a alíquota que vai vigorar a partir de janeiro de 2024. A intenção do governo do Estado, ao reduzir esse percentual, é, ainda que continue garantindo as melhores condições para a manutenção do equilíbrio fiscal do Estado, condições para o investimento e atendimento de demandas salariais das forças de segurança, permitir uma redução do impacto sobre o setor econômico, especialmente os setores mais afetados pela alíquota modal, com a intenção de que, nesse patamar, haja uma pacificação, um apaziguamento do ambiente político, do ambiente econômico, e continuemos trabalhando para o crescimento da economia do nosso Estado. Está aí, portanto. Então, esse assunto está superado, se goste ou não, está decidido, está definido. E agora, trabalhar muito para poder compensar eventuais perdas. E o pessoal da Segurança Pública, fui até motivo do meu comentário inicial do programa, certamente vai agora trabalhar cada vez mais motivado com os aumentos, que certamente terão decorrentes, a partir de janeiro, da melhoria da arrecadação do Estado.